E 2 E 3 Cara Carossa 2 e 1 2 e 1 Mais 6 pro caixão Pode ser 2 e 1 Morreu, morreu Mais 6 pro caixão 4 mano Não, tipo, agora eu uso Fogadinha no Coisa ai A gata ta com o celularzinho no colo Off angles Caralho esperando a primeira Porra linda Quase Tô Delogando Mandando flash Boa blacklist Granada Já mandei mensagem Tá Isso ai mano Te preocupa não Time bom Um bom bril 99 Morreu Tem um cruzado meio Fumaça Tem um O que vai até embora Acho que Tem um O que vai até embora Tem um Mal pressentimento sobre isso O que vai até embora O que vai até embora Granada precisa Flash Flash Ela... A Patrícia Aquela Que você botou o nick de Patrícia 99 mano Só dá um tiro Meio, mano Puta que pariu Tocou de rir do cara, não consigo entrar o connect não, os caras estão marcando Fora Na cabeça Mais um janel Pera, me passa aí, sendo bem sincero, me passa aí Porque hoje eu fui jogar um pão e eu tava com 114 de mil Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito Para te perder tempo, corre na Portal O link tá aí na descrição Abriu Fumaça Granada E aí E aí E aí E aí E aí Tô com um também, cara Olha a pedra Você vai matar ele, cara Aê Se eu for roxar ele vai abrir mira me dando um Ele tá aqui na esquerda aqui, ó Ele marotou no cara, velho Ele marotou no cara Que isso Ai, eu falei Tava marotado Ele falou bagulho de thumb Ele já começa a rir, cara Dois em um Lembrando daquele lá Missão concluída com isso Passada Passada É Um É É 99, né É É É É É Ó Calma aí, galera Já tô logando já Passou, base Que merda, mano Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você Com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no elo job Tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil dependendo de seu elo Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking Tá, tá ligado? Aí ela vai tipo criar casquinha e ela vai ficar dura, manja? Dá para deixar ela dar uma testada de pé via É... Cara, que punha do caralho, velho Tá, tô logado na Patrícia Foda que tem um aqui no fundo lá, vai ignorar E a conta aqui tá diamante, viado, tem problema? Mas é bom Mas é diamante Caralho Ah, eu já tirei no cara do time De que beijo Salve a câmera e a Alson Me ajuda a ajudar vocês Obrigado por seguir uma Twitch, Logan Peguei essa, a conta aqui é que tem a... Tô bagulho, essa arma aqui Missão concluída com isso Caralho 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 Granada precisa Caralho Caralho Ah não, tá Tá Esqueci, né? Tá configurado Alguém Dois coisas ao mesmo tempo Amei, mei Nossa Mais jogos pro caixão TACANDO SNOW Caralho 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 Esse áudio cara, parece que vocês decoraram esse pico já Não Nossa Matou? Mais um 30, 30 3 2 É o FOV Eu faço Vai ter um jogo com vocês É assim mesmo, paga meu cachorro Ai pô Zé, minha skill Mataram ai pô Pq 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 Tem um cara aqui não, atrás da porta aqui Olha o que mano Caralho que eu recebi Ai mano, eu vou jogar com o Pek Mas você que tá sem inimigos Você quer jogar comigo? Pq Pq Não foi hs como mano É, nas pernas da base, nas pernas da base que é 4 eu vou matar ele Na porta, na porta, na porta do ar e um porta meio, posta ai base nossa ai ó Na direita É isso daqui palo né É isso daqui palo né O homem matou, boa Tem um porta do ar, cuidadé alp Aqui É 2 Ai te acertou Ai pãozinho Só que é Aplacando bomba no ar Ele é só costa Olha a costa Olha a costa Olha a costa Porra Brigadão hein Brigadão hein O problema O Joken não cala a boca Jesus juiz mano Desculpa Esse cara é personagem não é possível Pior que não é Gabriel Pior que não é mano Vai pra mim 2 em 1 Pega o meio aí Meio e B Vamos falar Vou te passar aqui Ah não Que? Granada eu preciso Com arma carregada E aqueles que cavam Cadê o meu Matei um B Tô reage Tô contigo é minha garota Tô base aqui distribuindo porrada Relaxa o cara tá aqui Fica ai Ah tá comando Tá comando Caralho Deixa uma vida aqui amanhã Você sabe eu acredito Tem um base Tem um base Tem um base Tem um base Porta meia Ó base e porta meia Flashbang Morreu morreu Tá fondei Morreu pro caixões Pera de novo dropa essa Essa up ai Toma Brigado 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 Bontei um B Vou dar no meio Recuadaço E tem um cara lá Já tem a mira no meio Carguei o ar Carguei o ar Carguei o ar Fica tranquilo manéco aqui Brigado Só pede se queria um Entrou 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 Conecai Meu Deus O cara não morre Carguei o ar Tira um 3 Você matou Tem um meio Um meio Aí Vai ter passado Conecai Pode ter passado Boa 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 Boa